Olá DRs! Hoje vamos falar sobre algo que é comum a todas as mulheres Ela, a menstruação Mais especificamente, a primeira menstruação de todas E como sobreviver a todas as menstruações da sua vida É surra de menstruação hoje aqui Deixe seu like, se inscreve e continue com a gente Estamos aqui, reunidas E agora com uma nova integrante Palmas para a Júda B Maravilhosa! Então para mostrar todo o seu amor para a nossa nova integrante Deixem aí nos comentários a hashtag Julinda Hashtag Julinda Agora temos duas loiras Vamos voltar ao assunto aqui Foco! Porque toda vez que a gente fala de menstruação E a gente já falou muito nesse canal Sempre vem alguém nos comentários e fala assim Ai, mas eu ainda não menstruei Tenho dúvidas, quero saber como é Então chegou o dia, a gente vai falar sobre primeira menstruação Quero saber a história de vocês, começando por Ju Eu tinha 14 anos, foi bem tarde Então eu já estava super informada sobre como seria Acordei, fui no banheiro Ah não, estou menstruando Voltei para a cama Tipo assim, ignorei completamente Porque estava morta, não tinha a menor condição Muito madura, achei Eu tinha 11 anos Eu não estava esperando Porque eu achava que isso ia vir mais tarde na vida Eu simplesmente vi aquele sangue na calcinha e eu Eu sabia o que era Mas mesmo assim eu fiquei meio tipo What? O que está acontecendo? E eu passei o dia inteiro deprimida Acabou minha vida A gente liga a menstruação com virar adulto, né? É Acontece numa hora que a gente ainda é criança Então você fica Eita, agora eu sou adulta E agora? Para mim, foi entre 11 e 12 anos E foi bizarro Achei que eu estava morrendo Porque quando eu mesturei a primeira vez Eu não sei vocês, mas o meu não parecia assim Não Parece um troço bizarro marrom Parece que você cagou nas costas Aí eu olhei o troço e falei assim Pronto, estou morrendo Ela só falou assim Ah, filho, você ficou menstruada E eu Era isso? Porra! Não parece sangue Ela não vai ser assim mesmo Gente, ninguém avisa pra gente que ela gosta de uma marrom morosa A minha também foi assim Eu lembro muito da sensação Eu vi um negócio marrom e eu falei O que é isso? E eu demorei um pouco até que eu liguei o Menstruação Aí eu vim falar pra minha mãe chorando Eu fiquei menstruada Eu acho que é uma mistura de medo Você está assustada É o seu corpo mudando Aí você sente dor A minha não foi marrom não Foi bem sangue E tinha aquela coisa toda assim de menstruar nas férias As meninas todas na escola ficavam assim Putz, nas férias A gente vai ficar menstruada Não vai poder entrar na piscina Não vai poder ir pra praia E eu morria de vergonha também Que minha mãe foi anunciar pra família toda Ai meu Deus Ai, já que virou mocinha A menstruação da sua filha é intimidade Explica a dica, mãe Mas eu fui a primeira da minha turma a ficar menstruada E eu me senti horrível Eu não tenho ninguém pra compartilhar isso Socorro! Alguém aí? Eu fui tão a última Que eu cheguei a ir ao médico Pra saber se tinha alguma coisa errada E descobri que tava tudo bem Cada menina tem o seu tempo E tudo bem Somos diferentes Com organismos diferentes Afinal de contas Tem gente que menstrua marrom Tem gente que menstrua vermelho Vai que alguém menstrua azul Que nem na propaganda, né? Vocês sofriam muito com cólica no começo? Sim Na minha primeira menstruação Eu tive uma cólica Que eu não entendia aquilo Mas foi só a primeira Eu sofria muito de cólica no começo Muito Mas também assim De achar que ia desmaiar Que a pressão ia lá no pé Baixava Epa! Epa! Eu comecei a ter cólica uns 6 meses Depois de menstruar Aí meu filho Veio Como um castigo divino A dor P-ATPM junto Que você pela primeira vez Tem que lidar com seus hormônios Aquela instabilidade Toda Uma coisa que eu sempre tive É a TPM Ou eu fico irada Eu fico irada Ou eu fico prostrada Eu fico triste Eu acho que minha vida Não significa nada Tá tudo errado Eu não tive TPM Até os 25 anos Nunca tinha tido TPM Quando eu passei A tomar anticoncepcional Eu passei a ter TPM Como que vocês começaram a lidar Com essas questões? Que dicas que vocês tem Para as meninas Que estão menstruando agora? Eu acho que é de você observar mesmo É, você conhece Acho que eu sempre tive TPM E eu só não identificava Que geralmente é assim A TPM Ela não é um encosto Não é assim Baixou em você uma bruxa E agora você virou chata Tudo que te incomoda Durante a TPM Te incomoda sempre A questão é que a TPM Te tira o filtro Que nem uma bebida Ela potencializa Autoconhecimento Na hora que você sabe Da onde está vindo Aquele rolê Você consegue controlar Você consegue estar Por cima da situação Obrigada Mas Vou falar um negócio Pode ser clichê Mas chocolate Resolve E como aliviar as cólicas? Para mim O melhor remédio Era a bolsa de água quente Eu queria andar com uma acoplada Assim, ó Ai, você é linda Eu te amo tanto Eu acho que dormir Assim, no quentinho Empacotada É o melhor remédio Quais são os métodos Que a gente usa Quando está menstruada? A minha vida inteira Eu sempre usei O absorvente tradicional Por causa do nosso desafio Abandonei isso, gente Estou usando copinho Eu sempre usei o OB Uma coisa do OB Que ninguém explica Ninguém me explicou isso É que o OB Quando você introduz Ele tem que ficar Lá perto do colo Do outro, lá pra cima Não na portinha Não na portinha Porque eu experimentei A primeira vez E falei assim Ai, meu Deus Tá me queimando Na dúvida Consulte o seu Ginecologista Por favor, ok? Eu vivei minha vida inteira Usando OB Até que eu conheci O nosso copinho Eu sou o contrário Assim, eu nunca me dei bem Com OB, nunca Eu sempre fui Do absorvente tradicional Então eu gosto De usar aqueles Adapt, sabe? Aquela sensação também De você ter uma coisa No meio das suas pernas É horrível Parece uma fralda Antes de eu descobrir A maravilha do copinho Eu usava um OB E um externo E isso é muito importante Tem um tempo, né? Você tem que esperar De quatro a seis horas Dependendo do absorvente Você tem que lá trocar Porque senão Pode dar infecção Acho que o importante é Aproveite esse momento Para se explorar Então use os diferentes métodos E veja qual deles Se adapta melhor para você Cada uma vai ter um Que funciona melhor E uma hora vai virar Uma coisa tão natural Tão automático Você já sei Você nem pensa mais E para vocês que ainda Não menstruaram Gente, não se afobe Um dia você vai saber isso tudo É isso Coisa de tempo Você vai se conhecendo A gente sabe Que a gente já está velha Tá Porque a menstruação É algo natural da vida E quem te convidou? A natureza me convidou Sem ela não haveria vida Não é mesmo? O trabalho público Que as mulheres estão fazendo aqui Então assim Não é nenhum bicho De sete cabeças E saiba que existe Toda uma rede de mulheres Estamos juntas E conta aqui pra gente Nos comentários Como foi a sua primeira menstruação Segue a gente aqui no Insta Que está nesse card aqui Maravilhoso Nossas redes sociais Se inscreva no canal Dá um like E até a próxima Tchau